Música O projeto de parceria com o FUNCAD é bem amplo, né? Hoje nós estamos aqui assinando mais dois convênios, mas o FUNCAD tem nos apoiado há muitos anos. Todas essas instalações que nós temos aqui, os dois prédios, equipamentos, manutenção, tem sido muito apoiados pelo FUNCAD. Música Porque o CRAC atende 90% pelo SUS e com a doação a gente vai poder ampliar esse atendimento e também fortalecer campanhas de doações para a gente continuar e ampliar essa parceria com o CRAC, que é uma entidade séria e reconhecida principalmente pela comunidade e as famílias que têm crianças com câncer, como um atendimento de ponta e de qualidade. Música Olha, ela dá maior importância, primeiro, pelo público ao que ela se destina, crianças e adolescentes brasileiras. Segundo, porque o tipo de tratamento a ser feito com essas crianças. Estamos tratando aqui de enfermidade das mais graves, oferecendo às crianças a possibilidade de um atendimento de altíssima qualidade. Mas é importante também porque ela concretiza uma forma de fazer política pública que envolve a parceria da sociedade civil, da iniciativa privada, do governo, dos conselhos participativos, conselho paritário, como é o Conselho Municipal da Criança. Então é um modelo novo de resolver problemas no nosso país, em que cada um assume a sua corresponsabilidade. Música Ao verificar aqui em loco a qualidade do serviço prestado às crianças, aos adolescentes, com satisfação que acabo de assinar os convênios entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e o GRAAC, da ordem de mais de 8 milhões de reais, são dois convênios somados, e um referente a melhorar significativamente os serviços de enfermagem, e o outro também para melhorar significativamente toda a qualidade de nutrição aqui existente no GRAAC. Então eu fico feliz, vou transmitir ao prefeito Fernando Haddad, que esteve aqui na inauguração em 2013 deste novo edifício do hospital, que os recursos que estão sendo destinados através da Prefeitura e do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, o FUNCARD, estão aqui sendo bem aplicados. FUNCARD, 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 F